O ESP32 sem dúvida está ganhando muito espaço ultimamente, muitos projetistas, muitos iniciantes se aventurando e pegando as plaquinhas que já contém Wi-Fi, já contém Bluetooth, Low Energy para desenvolver projetos de certa forma sofisticados para suas automações residenciais. Mas será que você tem todo o conhecimento que precisa para começar a utilizar este ESP32? É o que vamos conversar no vídeo de hoje neste Somente Leitura. Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um Somente Leitura. Sempre trazendo dicas de livros para você nesta área de engenharia eletrônica e afins e alguns comentários pertinentes, comentários úteis que vão servir para você avançar nos estudos, avançar nos seus projetos. E hoje vamos falar um pouco do ESP32, que é esta plaquinha que está ganhando um grande espaço já há algum tempo, há alguns anos e hoje eu trago algumas dicas para você que quer começar a utilizar o ESP32, afinal o que você precisa saber para começar a trabalhar com ele? De cara eu já digo para vocês que lançamos um curso de ESP32 justamente atendendo a esta demanda, atendendo a muitos pedidos dos nossos assinantes. Então, se você ainda não fez este curso, eu recomendo bastante, o link está logo aqui embaixo para você verificar e aproveite que estamos ainda na promoção de pré-venda, está com valor promocional. Mesmo que você ainda não tenha tudo o que precisa para começar a estudar, recomendo a aquisição do curso, pois o seu acesso é vitalício. Você adquire o curso e pode estudar quando quiser, quantas vezes quiser. Acesso vitalício, comunidade exclusiva para trocar ideias com os demais alunos do curso e certificado de conclusão, além de mais de 10 horas de conteúdo original WRKits com a didática de sempre, curva de aprendizado bem rápida. Está recomendado para você, não perca essa chance, faltam poucos dias para terminar a pré-venda, aproveite a promoção. É importante conhecermos um pouco de eletrônica, ainda que você seja bem iniciante mesmo, ter este conhecimento em eletrônica para saber, primeiramente, como ligar de forma correta o ESP32 para não ter dor de cabeça. O ESP32 por si só, ele tem saídas digitais, fornecem um nível de tensão de 3.3 volts. Você sabe como acionar dispositivos de maior potência utilizando ele? Então, é um conhecimento que você vai precisar caso queira implementar algum tipo de automação na sua residência, na sua empresa. Você precisa, por exemplo, controlar a iluminação de algum ambiente? Então, você tem que dominar a técnica de acionamento de cargas de maior potência e cargas AC, por exemplo. Este conhecimento é bastante relevante. Você tem algum conhecimento em eletrônica digital? É importante que você conheça o básico de eletrônica digital, verdadeiro, falso, funcionamento de portas lógicas, um pouco de equações booleanas para desenvolver softwares e algoritmos que funcionem na lógica que você prevê para isso. Falando em lógica, é claro que é necessário também o conhecimento em programação. Então, você tem que ter aí uma noção de programação para começar a desenvolver e não virar um projetista Ctrl-C, Ctrl-V. Só pega programas prontos e os reproduz. Então, esse tipo de incentivo nós damos no curso, trazemos algumas dicas muito úteis de programação, algumas aulas com programação em tempo real, linha a linha, para programadores inexperientes acompanharem o raciocínio lógico. Isso tudo vai te ajudar demais no desenvolvimento de projetos. Você precisa conhecer alguns transdutores, alguns sensores. Você deve dominar também a conversão analógica digital, que é um recurso que o ESP32 contém e muito útil, pois vivemos em um mundo analógico e ler uma grandeza analógica que tem uma variação de tensão e torná-la digital com o seu ESP para fazer alguma coisa que você precisa, é fundamental. Circuitos de interface analógico digital, utilizando amplificadores operacionais, é outra dica. Então, você tem um certo conhecimento em amplificadores operacionais? É muito aconselhável. Eu sei que muitos makers, muitos entusiastas, iniciantes, começam no ESP direto, assim, pegando circuitos prontos. Não há nenhum problema nisso, mas aqui no vídeo eu estou justamente trazendo dicas para evitar que você tenha complicações nos seus projetos, que você tenha um pouco mais de dificuldade em efetuar um projeto da forma que você quer e ter o sucesso desejado, ter aquele resultado que você espera. Aproveito e mostro um dos projetos do curso de ESP32, uma pincelada nele aqui na bancada, e já trago mais algumas dicas para você. Vamos lá! Apresento para vocês um dos projetos do nosso curso de ESP32. Novamente o link está na descrição, aproveite a pré-venda, um valor promocional incrível. Este projeto aqui é um gerador profissional de PWM, você configura o Dutch Cycle, Frequência, Amplitude, e também tem como configurar para gerar uma varredura de Dutch positiva e uma varredura de Dutch negativa. Todos os arquivos do projeto serão disponibilizados para os alunos do curso, esquemático, programação e o software da interface é explicado em tempo real. Você vê aqui que é um menu do tipo lista, olha só que interessante. Quando eu clico no menu, o LED acende, o backlight acende. Estão vendo? Estão vendo? É muito interessante isso. Aqui estamos no D e no E. Na câmera você não consegue ver muito bem o backlight aceso, mas na prática aqui conseguimos ver. Então acessa o menu, ele entra no menu escolhido, eu posso facilmente ajustar a frequência aqui. E eu também tenho como fazer um ajuste rápido, olha só que legal. Eu consigo fazer um ajuste rápido na frequência, tanto aumentando quanto diminuindo o valor da frequência. Bacana demais, né? Voltando no menu aqui eu posso ajustar a amplitude. Eu estou aqui com a possibilidade de colocar em 3.3 volts e 5 volts. Em 5 volts dispara o meu relé aqui, para eu ter 5 volts na saída. Então aqui neste circuito temos vários truques de eletrônica analógica para você. Voltando no menu, recurso muito bacana do PWM é o DUT Cycle. Então aqui em Set DUT, consigo configurar entre 0% e 100% facilmente. Então como você viu, uma interface HM profissional aí, menu do tipo lista, que você aprende em detalhes. E aqui a varredura do DUT Cycle, que ele fica rodando e incrementando o DUT de 0% a 100%. Você precisa ter o conhecimento em pouco, pelo menos em protocolos. Protocolo SPI, protocolo I2C. Nesse caso em particular, nós estamos utilizando o I2C aqui para controlar esse display. O relé é utilizado, então você tem que ter o mínimo de conhecimento para disparar um relé, a partir de um sinal de baixa amplitude e baixa corrente, por exemplo. E também como tratar um sinal. Tratar um sinal a partir aqui do meio digital, que é o segredinho deste circuito aqui, que eu faço uma bufferização digital do meu sinal. Entre outras coisas, amplificar um sinal PWM, selecionar os dispositivos corretos para trabalhar com a faixa de frequência que você quer. Saber como alimentar o módulo para não ter problemas. Estou trabalhando aqui na protoboard e alimentando tudo com 5V da minha fonte de bancada. Você tem que saber exatamente como trabalhar isso, pois eu tenho dois níveis diferentes de tensão neste projeto aqui. 5V e 3.3V. Então você tem que ter esse cuidado para não confundir as coisas. Por isso, este tipo de conhecimento é sempre aconselhável. E temos disponível no curso de eletrônica para iniciantes aqui no canal. Você acessa as playlists do nosso canal em wrkits.com.br Barra canal. Acesse esse link e verifique as nossas playlists para você estudar. Tá certo? Então algumas dicas para você antes de começar a trabalhar com o ESP32. Espero que tenha ajudado, espero que tenha gostado e tenha sido relevante. E como dica extra, o nosso curso que está aí terminando a pré-venda, aproveite esta promoção. Depois que aprender estes quesitos que eu mencionei aqui nesta aula, você pode fazer o curso e vai ter o máximo aproveitamento e desempenho nos seus projetos. Combinado? Comentários aqui embaixo, gosta deste tipo de vídeo, comente e compartilhe com todos os seus amigos interessados em aprender ESP32 e outros dispositivos. E se for mais um Somente Leitura aqui no canal, peço o seu like e compartilhe com todo mundo este conteúdo. E nos siga também nas demais redes. Siga o meu Instagram, Wagner Rambo. Tem dicas de eletrônica muito legais por lá também. Tem a WRKids no Instagram, no Facebook e tem o meu Twitter também, caso você queira. E na descrição tem o canal Telegram WRKids. Todos estes links tem conteúdos de eletrônica para você. Tá certo? E maratone os nossos vídeos. Mais de 3 mil vídeos de conteúdo aqui no canal. Faça um WRFlix. Um abração e até a próxima.